Alcança-te bem, estou com saudade, e a sua maldade me faz ver, te perder, te perder, eu não vou resistir, eu vivo sofrendo, estou inteira, eu nasci pra você, eu briga. Não deixa o tempo acabar, e o fato de mim se você não deve amar, te amo, estou morrendo. Você parece estar triste Tanto sobre mim Inesperadamente Eu joro por você Meu coração Meu amor também Saudade Prefeitura de Timóteo Trabalho e seriedade